E aí galera, beleza? Fê, Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de react de animações de Granny galera E bom gente, hoje vamos continuar a saga das animações do Adobo Flash Então se você não conhece o canal dele, clica aqui no cardzinho e vamos lá continuar a saga galera É um, é dois, é três e vai! Beleza galera, pra você que não lembra, Logan Paul e Kiesai foram pegos pela Granny E o Logan Paul tá ali na guilhotina, enquanto isso eu acho que o Kiesai tava arrumando umas coisas no carro, né? E beleza, o Logan Paul tá indo pro brejo galera, o Logan Paul é o fim dele, a Granny vai apertar o botão Mas falta alavanca, né? Não é um botão, é uma alavanca, falta alavanca Ok, ela foi procurar Ela vai pegar o Kiesai ali? Ah, a alavanca tá ali na guilhotina, nossa que mão horrível Granny Botou ali a alavanca, agora puxa a alavanca Granny Não, não, eu não posso torcer pra Granny, ai não gente, não, não É, boa, 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 incrível, não Eu pensei que ia ser o Kiesai, que ia ser o Logan Paul mesmo ali Mas beleza galera, os dois estão escapando, eles vão entrar no carro Eles vão fugir de carro, eles vão fugir de carro Eu não acredito galera Ok Eles ligaram Opa Fala que não bateu, fala que não bateu e parou, fala que bateu e foi embora Fala que bateu e foi embora Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora Ok É o que? Ahn Granny Granny Será que a Granny vai atrás deles? A gente precisa ver o próximo galera Beleza gente, segunda parte, ok, os carrinhos estão indo embora O carrinho está indo, Kiesai e Logan Paul estão lá dentro, boa Felizes da vida, é claro, até eu estaria feliz né, escapou da Granny Ok E enquanto isso Opa Eu vi, eu vi Vocês viram né galera, piscou a tela ali Opa Meu Deus Meu Deus gente Meu Deus, ela está muito rápido Meu Deus, ela está segurando com a boca Olha aí galera Eu falo que a Granny tem o DNA da Ferrari Ela vai muito rápido gente Ela vai muito rápido, olha aí O carrinho está indo devagar Né, um carro velho Mas enquanto isso A Granny está ali a milhão por hora Blá, 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 blá Pulou Vai pegar Vai pegar Ai meu Deus, vai dar ruim Vai dar ruim Pulou em cima Não sabem o que é Mas a gente Opa Eu estou te vendo Eu ia ter a mesma reação galera Eu ia ainda, sei lá Dar uma, né Zigue-zague Pra ver se a Granny cai Ou frear Pra ver se a Granny para Vocês viram ela em cima Que bonitinho Ok Eles estão numa floresta E ela ainda está ali em cima Se eu fosse a Granny Já tinha lá uma paulada aí no vidro Ok E aí minha gente Pisa no freio Ô acelerador No freio Ok Arremessou a Granny pra fora Boa Ela foi lá pra frente Acabou Morreu Venceu Opa Esse olhinho vermelho dela Não é muito bom hein galera Eita Foi atropelar Passou por cima Passou Vocês venceram Acabou Depois Naquela noite Ai meu Deus Quem que é esse cara Uhum Alguém está perdido na floresta Ah não Granny Não faça isso Granny Não pega ele Granny Não pega ele Granny Ai a Granny vai pegar Ai Que susto A Double Flash Ah não moço Não faz isso com a gente Não Beleza galera Continuando aqui Depois desse susto Vamos lá Ué Eu conheço esse barulho É Eu conheço É o Bauris Que que o Bauris está fazendo Ah Aquele é o Aquele é o player Das animações do Bauris Verdade O Bauris foi salvar o aluno Ok A meia foi embora Mas o Bauris vai O Bauris vai pra cima O Bauris não tem medo Minha gente O Bauris não tem medo A Granny venceu ele Viu não Mas será que ela vai vencer O Bauris Meu Deus Não player Mas já Meu Deus Agora ela amarrou ele Ferrou O Bauris vai ter que salvar ele E aí Ai meu Deus Não Granny Não aperta essa alavanca Ai Ai Opa Opa Eu não ia dar risada não Eu não ia dar muita risada não Isso aí é É nervoso E aí É Isso resolve os problemas Meu Deus Vai pegar Ai meu Deus Vai pegar nele Ai meu Deus Vai pegar nele Não Granny Não Granny Eita Apagou Apagou Opa Não 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 Essa régua não É um bumerangue Voltou Welcome E aí Baldão Vai Baldão Dá um soco nela Dá uma reguada na Granny Baldão Meu Deus A Granny ficou brava Ok Ela puxou o bastão Vai É briga É briga Eu quero briga agora Opa Parou Caraca Olha aí galera O Bauris botando respeito na Granny Eita E agora Deu a prova É Granny Você vai ter que acertar a prova de matemática Bem vindo A minha escola Está na hora Da melhor Meu Deus Adobo Flash Você tá gostando de botar um susto no fim Né Não bota não Não bota não A gente não tá preparado não Mas vocês viram O Bauris botou a Granny ali na cadeirinha E falou Agora você vai fazer essa prova Vamos ver o que vai acontecer Beleza galera Estamos aqui pra continuar Com a nossa aventura da Granny Ok Eita A Granny vai fazer a prova Não Granny Essa prova aí tá muito fácil Minha fia Boa Pelo amor de Deus Também né Boa 3 dividido por 3 Eita Boa Essa foi boa Hein Granny Foi boa Foi boa Foi boa Você existe Você existe Você é incrível Eu não acredito Ok A Granny vai pra cima Boa Baldão Já tá contra a prova na cara dela É essa a prova que eu gosto 21 mais 37 Eu acho que eu já ia errar essa Não Eu ia errar essa 98 Eita Caraca Essa foi boa E agora Certo 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 Errou E o Bauris Vai ficar bravo Bateu Opa Ué Deu outra prova Vai Vai Granny A Granny é esperta viu galera 80 dividido por 8 Essa é difícil hein E o último Boa E aí Certo Certo Errou E o Bauris Tá mais bravo Vai Baldão Vai Baldão Opa A Granny Agora você espera E aí E aí E aí Eu tô nervoso O que que vai acontecer O Bauris O Bauris vai dar outra prova Boa Essa prova é boa Essa prova é boa E agora Granny Hum Hum E aí Errado 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 E agora Baldão O Bauris tá bravo A Granny percebeu Nossa Tomou E agora Beleza Salva o seu aluno Bauris Salva esse homem Opa O aluno acordou Ia ser meu pior pesadelo Acordar amarrado Numa guilhotina Ver o Bauris E a Granny juntos Acabou pra mim Yeee Ele vai dar uma prova Vai embora Eita Ué O que que é aquela mão A Double Flash A Double Flash Beleza galera A gente viu Que a Slendrina Apareceu do nada Vamos ver o que que ela vai fazer Ela já falou Pó para aí Pó para aí Quero respeito aqui nessa casa O Bauris olhou Eita Quem que é essa mulher aí E aí Uhum Vai Bauris Dá a prova pra ela Eita Passaram reto E ignoraram ela Ela até Coitada 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 O Ratinho Pode parar Ei Ei Ué Até o Ratinho Tá aqui Aham Opa Beleza O Ratinho e o Slendrina Prova Agora eles vão dar uma prova Dois Ursinho mais Globo Privada mais Mesa Isso é matemática? Eita Tudo bem Boa, 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 boa Finalmente eles botaram matemática Vai O Bauris sabe galera O Bauris é profissional na matemática Boa Exato Certo, certo, certo Eita Tô achando estranho Tô achando Boa, Bauris Assim que se faz Meu querido Vambora 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 Eita Mas tem um ratinho ainda, né Ah não Mas calma É a Slendrina ainda Não é? É E aí É não É o ratinho mesmo Eu pensei que a Slendrina Vai esticar Eu adorei aquela imagem no final Mas vamos lá galera Agora tá na hora do ratinho com a prova Pergunta 1 Um crossbow mais um martelo Eita Ah, pelo menos ele tá desenhando umas coisas, né Ok 7, 0 e 6 Boa Não sei da onde que ele tirou esses números aí Mas beleza, beleza Ok Nani Nani Não Problema 2 Bobina Mais melão Carne Dividido por chave É o que galera? Tá fazendo o menor sentido Ok E o Bauris tá acertando galera Como? Só Deus sabe E o ratinho tá apavorado O ratinho não sabe como vencer o Bauris Chave vermelha Menos gasolina Ursinho Vezes chave Vezes cutting pliers Eu esqueci o nome Meu Só tem coisa doida galera O que que tá acontecendo nessa animação? E aí? Certo 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 O Bauris nunca erra galera O Bauris É incrível Não tem como Não tem como Eita É agora Bateu no nariz dele Ah não gente O próprio nariz do Bauris voltou e derrubou o ratinho É o que? Que nariz é esse? Eita Ferrou galera Ferrou galera Ferrou galera Oh Hi Oi Eita Agora ela Tem a prova E aí? Assim acaba Meu Deus Mas gente Eu vou ensinar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Não esquece de deixar o like Galera Não se esqueça de se inscrever no canal do Adobo Flash Que é o cara que faz essas animações incríveis Mesmo dando susto na gente E algumas no final São animações incríveis Então dá uma checada no canal dele Se vocês quiserem que eu continue Galera Não esquece de deixar o like E é isso Até o próximo vídeo Falou Bate aqui E tchau Fui